Olá, família! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Praia Brava de Itajaí. E hoje eu vou te levar a conhecer essa mega cobertura aqui no Mirage Residência. Estou aqui, ó, na pontinha da Brava, Brava Sul, primeiro prédio frente ao mar da Brava, onde na frente não temos ruas. Então aqui, o único barulhinho que escutamos é o som do mar, é o som da praia. E hoje a gente vai conhecer essa mega cobertura, 461 metros quadrados de área privativa, quatro suítes, cinco vagas de garagem, finamente mobiliada, equipada, decorada, automatizada. Fica assim como você está vendo no vídeo. Irão sair apenas alguns artigos pessoais da família, mas ela fica assim, mobiliada, decorada, automatizada. Então eu estou aqui no segundo pavimento, o elevador do acesso nos dois pavimentos. O segundo pavimento é que ele é destinado à área social da cobertura. Começando aqui, nós temos o estar em duas sessões, sala de lareira, frente mar. Peço você com a sua família, lareira ligada, sentado na poltrona, tomando um vinho, tomando uma champanhe, lendo um livro e contemplando toda essa beleza. E o Mirage, que com certeza ele é o empreendimento com a vista mar mais incrível da Praia Brava. Isso é indiscutível. Por quê? Porque estamos aqui na ponta sul da praia. Aonde? Olha isso. Abre todo o visual. Então eu consigo ver a Prava Norte, Prava Sul, 100%. Hoje tem um pouquinho de neblina, né? Então por isso que a gente não consegue mostrar tão nítido. Mas é vista total. Mega área de lazer, frente mar. Aqui é só uma pequena parte, né? Aqui embaixo do vídeo tem o link, aonde eu mostro aí todas as imagens da área de lazer. Sala de TV. Aqui em cima ele tem o sistema de home em todo ele e é potente. Embaixo também, na verdade, né? Em todo o apartamento, sistema de home em todo ele. Ar-condicionado em canaleta em todo o apartamento, todo mesmo, 100%. Cozinha, living, banheiros, todo o apartamento climatizado. Piso aquecido também em todo ele. Aqui a família, ela anda só descalço, de meia no máximo. Porque o pisozinho ele é aquecido, mantém uma temperatura bem gostosa. E a marca registrada da cobertura, vista mar. Vista mar de todos os ambientes, meu amigo. Vista mar de todos os ambientes, meu amigo. Tudo muito amplo. A amplitude aqui, ela é incrível e também conectado, né? Então aqui eu consigo conectar, consigo conversar com quem está lá no estar. Consigo até com quem está lá fora na piscina e eu consigo estar conversando. Consigo estar pelo menos olhando. Sala de TV. E hoje é uma oportunidade de negócio, com certeza, se você comparar o valor de um metro quadrado hoje, de um frente mar, e comparar o valor desse frente mar, 461 metros quadrados, com alguns milhões de reais aqui dentro investidos, você vai ver que é uma excelente oportunidade de negócio e o que é melhor, você já pode usufruir já, a sua família pode usufruir já de tudo, de tudo isso, né? Que é incrível. Essa cobertura, ela me surpreendeu demais. Eu tinha visto as fotos num primeiro momento e hoje a Thaís da CR me convidou pra vir aqui fazer esse material pra você, meu cliente. pra levar até você essa oportunidade que está disponível no mercado. A venda, assim como você está vendo, ela fica. 461 metros quadrados de área privativa, 4 suítes, 5 garagens. E se você está gostando, aproveita e curta esse vídeo, porque isso ajuda com que a cobertura aqui do Mirage chegue na família. Que venha buscando um imóvel assim tão exclusivo, né? Todo mobiliário e madeira natural, escritório, sistema de rono também. Olha esse escritório. Como eu falei, né? A marca registrada aqui é a Vista Mar. Então, escritório. Estarem duas sessões, TV e lareira. Jantar logo ali em frente. Adega climatizada. Toda em madeira natural também. Olha o tamanho dessa adega. Péu não é incrível. Escreve aqui, deixa o seu comentário o que você está achando dessa cobertura aqui no Mirage. Ela me surpreendeu. Diz aí, se você também está surpreendido. E assim, né? No vídeo, com certeza, a gente não consegue reproduzir o que, de fato, ela aqui dentro transmite. E é uma cobertura que o pessoal não mora, porém, todos os dias. Ela está aberta, todos os dias tem gente aqui cuidando. Então, é uma cobertura que está com a manutenção 100% em dia, muito bem cuidada. E olha a amplitude de cada espaço, né? A amplitude de cada espaço e a vista mar que ela tem. Jantar, dez lugares. Olha a área livre. Para a criançada correr, para a criançada ficar bem à vontade. É uma cobertura para a família, né? Uma cobertura para a família e para a família grande. Para a família que vem aí a família toda com o tio verão em balneário, passar aí suas férias. Ou até mesmo morar, né? Morar numa mansão suspensa, como essa, frente mar, na praia brava de Itajaí. Não é nada mal, né? Então, aqui, tudo livre e integrado, né? Terraço, área aqui de convivência da churrasqueira. Já se integra com o jantar. Já se integra lá com o estar lareira, TV, o escritório que está lá atrás. O escritório tem a portinha, né? Se quiser fechar para manter ali. Certo silêncio na hora do trabalho. Vista mar, né? Marca registrada. E aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você investir, para você curtir, para você viver balneário Camboriú. E olha os detalhes dessa cozinha. Eletros Tecno, marca italiana e super geladeira Viking. Uma marca holandesa. Essa marca, inclusive, é usada na casa do presidente dos Estados Unidos. Só usam essa marca. Olha o tamanho da geladeira, né? Já tinha ouvido falar nessa geladeira? Escreve aí. Deixa o seu comentário. Cozinha, totalmente individual. Entrada de serviço. Aqui a cobertura, ela é uma só, né? Aqui no Mirage, são dois apartamentos por andar, nos apartamentos tipo. E a cobertura, apenas uma cobertura por andar. Então, esse andar é totalmente exclusivo para cobertura. São muitos os detalhes. São muitos os detalhes que no vídeo, muitos armários aqui, armário em cima, armário embaixo. Muitos os detalhes que no vídeo, às vezes, fica difícil reproduzir, né? Com tanta riqueza, porque são muitos os detalhes. A cobertura tem uma manutenção super em dia. Ela está incrível. Ela me surpreendeu muito. Fico com o convite para você que vem buscando um imóvel fora dos padrões. Como eu já falei, né? Porque, de fato, ela é uma cobertura que eu tenho certeza que ela não é adequada para todos. Que ela não vai atender a todos. Apenas para você que, de fato, está buscando o melhor. Você que vem buscando aí cobertura de frente por mar em Balneário Camboriú. Às vezes, você que está olhando o lançamento, né? Porque tem os melhores valores. Fico com o convite. Vem conhecer essa cobertura. Meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo. Para você que está buscando um imóvel padrão AAA, fica o convite. Vem conhecer. Porque eu tenho certeza que vai valer muito a sua visita. Quem sabe você será aí o novo morador. O novo proprietário. Essa cobertura é incrível, né? Então, aqui a gente tem forno de pizza, cervejeira, churrasqueira a carvão. Então, todo o operacional dela ali, eletrônico. Pia. Tudo aqui é a bancada em pedra, né? A gente tem uma oliveira. E aqui, né? Sol. A tarde toda. A cobertura tem sol da manhã, sol da tarde. Aqui é rua. Aqui é praia. Então, os próximos prédios estão todos afastados, garantindo assim. Sol. Privacidade. E olha a interação, né? Que foi o que eu falei antes da cobertura. Aqui é o terraço, que se integra com o jantar, que se integra lá com a lareira. Então, ela é tudo integrada. A família está toda unida aqui, né? Está tudo em comunicação, está tudo em interação. Banheiro. Banheiro completo aqui da piscina. Aqui, piscina, aquecida, com sol da tarde, sol da manhã também. É uma raridade, né? Uma piscina com tanta explosividade. Privacidade. De frente pro mar. Eu não tenho janela ao lado, não tenho ninguém me olhando. É privacidade. E você que quer um apartamento nesse padrão, eu tenho certeza que você quer privacidade. Que você quer exclusividade. E é isso que hoje a gente está te trazendo aqui. Eu, junto com a Thaís da CR. Estamos te trazendo aqui hoje até agradecer meu convite. Agradecer o convite que ela me fez, né? Pra vir aqui trazer pra você. Trazer pro nosso cliente. Essa mega oportunidade de negócio. Que está disponível hoje à venda. Mobiliária, equipada, decorada, prontinho pra você. Sem trabalho, né? Só se mudar. Só vim. Então, aqui a gente tem prainha, pra ficar tomando sol. Piscina aquecida. Borda infinita. Frente mar. É ou não é incrível, meu amigo? É ou não é incrível, meu amigo? Fica o convite. Agende a sua visita. Meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo. Agende a sua visita. E vem conhecer. E vamos lá. Vamos conhecer a área íntima da cobertura. Quatro suítes. O elevador aqui que dá acesso nos dois pavimentos, né? E olha que escadaria, né, meu amigo? Minha amiga, olha a imponência da escadaria. Todas as iluminações com sensores de presença, né? Da escadaria. Aqui a gente tem esse vão que traz toda a iluminação natural aqui pra Santa Sala. Então aqui estamos, primeiro pavimento, área de serviço. É um apartamento que ele é muito bem arejado, porque aqui na parte dos fundos a gente tem rua. E na parte da frente a gente tem rua também, que é o mar, né? Então aqui essa porta, ela tem uma largura acima do padrão. Aonde ela fechada parece que ela é o painel de decoração com esses nichos aqui de decoração também. Um charme, né? E todo o piso aquecido, né? Tanto lá de cima do primeiro pavimento como aqui do segundo pavimento também. E toda ela climatizada. Todas as áreas sociais e toda a área íntima da cobertura climatizada. A única que não é climatizada é a área de serviço. Porque o resto, toda ela cozinha, todo o living. Aquele living maravilhoso, né? E agora eu vou te mostrar aqui. Ficou por último, mas não menos importante. A área íntima da cobertura que é incrível também. Todos os móveis aqui cortados a laser. Tudo de altíssimo padrão. Aqui, você me chama no WhatsApp que eu mando todo o detalhamento de todo o mobiliário, de toda a decoração, de todos os acabamentos utilizados aqui na cobertura. Então, roupeiro, rouparia, né? Aqui, a primeira suíte, que na verdade é uma ADM suíte. Das crianças, com dois belichas, né? Quatro camas. E aqui a gente tá na Ponta Sul aqui, né? Na Brava Sul. Tem um acesso bem fácil pra Balneário Camboriú. Tem um acesso bem fácil também pra Itajaí. Área condicionada. Então, tem uma localização... Bem estratégica, né? Bem fácil. A gente tá aqui, é o primeiro prédio. Frente-mar aqui da Praia Brava Sul. Então, com certeza, é o prédio que tem o melhor visual frente-mar. E hoje é uma oportunidade que tá disponível à venda. A Thaís da CR me chamou pra vir aqui gravar esse vídeo. Pra levar pra você, pra levar pra você, meu cliente, o conhecimento dessa oportunidade. Com certeza, não é um apartamento, não é um imóvel adequado pra todos. Mas sim pra você que tá em busca do melhor. Que vem buscando um apartamento diferenciado. Que vem buscando uma cobertura em Balneário Camboriú ou aqui na Praia Brava. Fico com o convite. Essa cobertura me surpreendeu com certeza. Eu tinha visto as imagens dela, as fotos. Mas com certeza, quando eu cheguei aqui, me surpreendeu. E vista-mar, né? Que é a marca registrada dessa cobertura. Vista-mar de todos os ambientes. O único que não tem vista-mar e que é vista pro verde são ali as duas Demi Suites. Nos demais, todo o living, da onde você estiver na área social do apartamento. Você vai estar olhando o mar. E as duas suítes aqui, você também vai estar olhando o mar. Banheiro climatizado. Como eu falei, todo imóvel é climatizado. Cozinha, banheiros. Piso aquecido também. Aquecido mesmo, que funciona. Pra você andar só descalço ou de meia. Fica o pé quentinho. Piso todo em madeira natural. Olha que visual. Aqui é o seu bom dia, ó. Essa aqui é a suíte. Não é a Master ainda, né? E olha o visual. É total. Vai até lá na Brava Norte. Então, é vista-mar 100%. Com certeza é a vista-mar aqui mais top, né? Da Praia Brava. Não tem uma vista tão aberta como essa, porque a gente está na Ponta Sul. Então, abre todo o visual. E aqui, a suíte do casal. São duas salas de banho. Essa aqui é a primeira. Então, são duas cubas. São dois vasos. São duas duchas. Aqui é o aquecedor de toalha. A primeira ducha. Banheira de imersão no meio. E ali está a segunda ducha. E olha o visual. Então, aqui tem a entrada dele. Ali tem a entrada dela. Tudo individual. A única parte que se comunica é essa parte aqui das duchas. E da banheira ali de imersão, né? Dois closets também. Também climatizados, né? E aqui vai o roupeiro da ponta. A tela. E a suíte do casal. Olha o visual, né? Aqui a gente está de frente, face leste. Exatamente na frente do mar. Duas persianas e mais a cortina. Tem a persiana externa, a interna e as cortinas. Todas automatizadas. E esse aqui é o seu primeiro olhar do dia. Primeiro, naturalmente, para sua família, para seu esposo, para sua esposa. E em seguida, para essa bênção, que é o mar. E aqui na frente, né? Não é rua. No Mirage, que é o único prédio na Praia Brava, aqui na frente não é rua. Então, não tem barulho de cá. Só o som das ondas, né? Só o som do mar. Todo ele climatizado, sistema de home. Sistema de home que também faz todo o apartamento, né? Todo ele. E é alto. E é alto. E é potente. Olha isso. E aqui o segundo closet. Incrível, né? Com certeza essa cobertura me surpreendeu. E dei alguns milhões de reais aqui dentro. Em imóveis, em decoração, em acabamentos, em eletro, em eletrônicos, em automatização, né? Então, hoje, se você fizer o cálculo, tem um lançamento frente-mar na Praia Brava, essa cobertura, com certeza, é uma oportunidade de negócio. E você já pode usufruir já. Então, você está comprando bem, está comprando abaixo do valor. E está aí com alguns milhões de reais de imagem para, primeiramente, poder curtir, poder usufruir toda essa estrutura que tem. E aqui não é só essa mega cobertura que é incrível. A área de lazer do Mirage também é sensacional. Porque é uma pequena parte dela, ó. Essa mega piscina frente-mar. Tem também piscina aquecida com raia para natação, espaço gourmet, salão de festas. Aqui embaixo, no link, vai ter as imagens de todo o lazer também. Olha que visual. É incrível, né? Assim como ela me surpreendeu, eu tenho certeza que ela também vai surpreender você. Se você vem buscando um apartamento exclusivo, que tenha privacidade, apenas uma cobertura, e uma cobertura só nesse pavimento, não tem vizinho, privacidade total, acústica. Eu estou aqui embaixo, no primeiro pavimento. De fato, eu não escuto absolutamente nada do que está acontecendo ali em cima. A festa pode estar rolando. E você quer descer, quer descansar, a festa continua. E você vai descansar sem ouvir nada. Aqui, né? De frente para o mar. Na praia brava de Itajaí. Meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo. Se você quer todo o detalhamento do mobiliário, dos eletros, assinatura dos arquitetos, é só me chamar. Meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo. Agende a sua visita e vem conhecer. Agende a sua visita e vem conhecer.